Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliançando o dedo linda é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo com o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas, quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto, a minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser, hoje eu sou seu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliançando o dedo linda é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo com o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas, quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto, a minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Tá faltando só um amor em mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois nem três Grama confera aí, já tem um confera aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor em mim Tá faltando só um amor em mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois nem três Tá faltando só um amor em mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois nem três Gama confera aí, já tem um confera aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Gama confera aí, já tem um confera aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor em mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois nem três Tá faltando só um amor em mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois nem três Onde já se viu um bom vaqueiro Onde já se viu um bom vaqueiro E hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia clarear Chama, chama elas que elas vêm Bota forró, bota elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Bota forró, bota elas pra dançar A loira morenia muiva A loira morenia muiva A morena e a loira, a morena e a nuiva A morena e a loira, a morena e a nuiva A morena e a loira, a morena e a nuiva E hoje tem corrompo e piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar Hoje tem corrompo e piseiro Cachaça e rapazem até o dia clarear Chama, chama elas que elas vêm Bota, borró, bota elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Bota, borró, bota elas pra dançar A loira, a morena e a nuiva A morena e a loira, a morena e a nuiva A morena e a loira, a morena e a nuiva A morena e a morena e a nuiva A morena e a loira, a morena e a nuiva A morena e a loira, a morena e a nuiva A morena e a loira, a morena e a nuiva A morena e a nuiva Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Não tinha por que você me ligar Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava dando certo Pra que mexe com o coração que tá quieto Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Eu já tava bem Eu já tava bem Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um do seu lado Cada um do seu lado Eu já tava bem 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 Eu já tô bem Eu já tô back Um bom choque Esse é o início Eu já tôDonner Escrita liver Devedidos, pra todos casais que se amam E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados E tem seu orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sonhando com o tempo perdido Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não venha me pedir pra eu não ficar mal Nem vou tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara A minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas ruas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar E aqui a gente chegou ao ponto, ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não venha me pedir pra eu não ficar mal Nem vou tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara A minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas ruas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ido ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, o coração acelera Desde os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Eu não aceito o que você me fez O coração acelera O coração acelera O coração acelera Desde os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Se tu nem ao menos quer me ver Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Se tu nem ao menos quer me ver Se tu nem ao menos quer me ver Será que você já tem alguém Será que você já tem alguém? Que como eu, sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não amar ninguém? Quem sabe o mundo dá muitas voltas Quem sabe você gosta de alguém Que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem quiser Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Se tu nem ao menos quer me ver Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que eu sinto por você Quem sabe o mundo dá muitas voltas Quem sabe você gosta de alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem quiser Quem sabe você fez pra mim Eu quero ouvir uma loirinha suada No calor da vaquejada dançando e querendo mais Corró do sul tem noira catarinense Garruxa, barandaense, moças das Minas Gerais Eu quero ouvir uma loirinha suada No calor da vaquejada dançando e querendo mais Vamos juntar nossas forças, ai, 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 ai De coração pra coração, ai, 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 ai Orgulho não vale nada É forró e vaquejada junto com o paneirão Vamos juntar nossas forças, ai, 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 ai Coração pra coração, ai, 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 ai Orgulho não vale nada, é forró e paquejada junto com o paneirão Quando escuto uma canção de terceirinha E a moção da garganta, eu sigo nó Ninguém segura a poesia matuta Na voz de Chitãozinho e Chororó É Zezé, Luciano e Sérgio Reis É Leandro, Leonardo e Gonzagão É o Sul e o Nordeste se encontrando Porrasando e bandeirando de coração pra coração Vamos juntar nossas forças, ai, 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 ai De coração pra coração, ai, 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 ai Orgulho não vale nada, é forró e paquejada junto com o paneirão Vamos juntar nossas forças, ai, 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 ai De coração pra coração, ai, 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 ai Orgulho não vale nada, é forró e paquejada junto com o paneirão Porró no sul, tem loira, catarinense, gaúcha, paranaense, moças das Minas Gerais Eu quero ouvir uma loirinha suada, no calor da vaquejada Vamos juntar nossas forças, ai, 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 ai De coração pra coração, ai, 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 ai Orgulho não vale nada, é forró e paquejada junto com o paneirão Vamos juntar nossas forças, ai, 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 ai De coração pra coração, ai, 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 ai Orgulho não vale nada, é forró e paquejada junto com o paneirão Quando escuta uma canção de Teixeirinha E a moção na garganta eu sinto nó E quem segura a poesia matuta A voz de Chitãozinho e chororó É Zezé, é Luciano e Sérgio Reis É Leandro, Leonardo e Gonzagão É o sul e o nordeste se encontrando Borrazando e bandeirando em coração pra coração Vamos juntar nossas forças, ai, 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 ai De coração pra coração, ai, 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 ai Orgulho não vale nada, é forró e paquejada junto com o paneirão Vamos juntar nossas forças, ai, 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 ai De coração pra coração, ai, 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 ai Orgulho não vale nada, é forró e paquejada junto com o paneirão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre ao sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Nessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Nessa triste solidão Música Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre ao sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Nessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Sou bacana, o nordestino Puxa boi é meu destino Sou rei da sua queixada Puxa o boi desde menino Diga pra mim Que nem garroça e côno Dele perde o caminho Valeu boi, valeu vaquete Com calor da vaquete Pobre brasileiro Minha maior alegria É festa de apartação Ó meu padrinho sisso Peço a sua proteção Caxaui, sai, mulher bonita Eu sou a minha perdição Valeu boi, valeu vagueno Calor da vaquejada do povo brasileiro Valeu boi, valeu vagueno Calor da vaquejada do povo brasileiro Valeu boi, valeu vagueno Calor da vaquejada do povo brasileiro Valeu boi, valeu vagueno Calor da vaquejada do povo brasileiro Pra ver a cara no boi O cabra tem que ser mágico Cavalo põe de gelo Cuida aí, força no braço Quem tiver com o manigueiro Traz aqui que eu deixei rabo Valeu boi, valeu vaquedo, calor da vaquejada e o povo das negros Sou vaquedo, nordestino, puxa boi, é meu destino Sou o rei da vaquejada, puxa boi, desde menino Que quer de garrota e gordo, dele perde o caminho Valeu boi, valeu vaquedo, calor da vaquejada e o povo das negros Minha maior alegria é festa de apartação Ó meu padinho, se isso peça sua proteção Caxagem sai, mulher bonita, eu sou a minha perdição Valeu boi, valeu vaquedo, calor da vaquejada e o povo das negros Pra ver a queda no boi, o cabra tem que ser macho Cavalo põe de gelo, mulher e força no braço Quem tiver pra maniqueiro, traz aqui que eu dei esse rabo Valeu boi, valeu vaquedo, calor da vaquejada e o povo das negros No, não e nem, és muito louco Me a minha perdição Quem tem que ter pra maniqueiro, valor da vaquejada e o povo das negros Evetu, não, eu sou a minha perdição Stufei que tem que ser macho Interessante, canal da vaquejada e o povo das negros Ainda não, eu sou a minha perdição Não, eu sou a minha perdição Eu sou a minha perdição Entrepeis e você a minha perdição Vamos ao lar do meu e רовinho Obrigado.